Mário Manga Mário Manga Sou o Ami Jr. Sou o Tuco Marcondes A gente já se conhece há bastante tempo, eu e o Manga há muito tempo, com o Tuco mais recente E já fizemos muitas coisas juntos, gravando e acompanhando artistas e tal Mas há muito tempo tem essa ideia de juntar os três e fazer alguma coisa Aí teve uma oportunidade de fazer no Sesc Ipiranga um trabalho com o repertório dos Beatles E a gente começou E agora vamos tentar fazer sempre, que é um prazer muito grande Bom, Beatles, porque eu e o Mário Manga, a gente adora Beatles desde sempre O Suami odeia, mas a gente está pagando muito bem pra ele E aí ele concordou em emprestar o talento dele pra tocar esse tipo de música menor Que é música rock, coisa jovem, né? Por ocasião dos 50 anos de carreira do Roberto Carlos A gente decidiu fazer uma modesta homenagem E incluímos três canções gravadas pelo Roberto nesse nosso show É Acho que cada um tem um trabalho acompanhando outras pessoas e cada um tem um trabalho individual O Tuco tem um trabalho individual dele, tem um CD dele, o Suami também, eu também Mas acho que o que conta mesmo é que a gente se juntou O que o Suami estava falando antes O Suami começou a tocar agora com o Tuco, eles não se largam mais, é uma loucura Isso é uma loucura, fica um atrás do outro o dia inteiro Mas antes eu toquei com o Suami num outro lugar e toquei com o Tuco em outro lugar E aí a gente nunca tinha juntado mesmo assim os três E é gostoso, é bem divertido Não sei se as pessoas gostam, mas a gente se diverge, a gente conta piada, a gente ri, a gente toma café juntos Eu toco com a Nauzete, com o Carlos Careca Com quem pagar, aí a gente tá tocando, entendeu? É uma coisa, é uma coisa meio... Não, mas eu trabalho mais com esses dois Trabalho de estúdio, né? De produção, trilha, mais isso, né? Eu também trabalho com produção de trilha, jingles, essas coisas Toco com o Zeca Baleiro, já faz um bom tempo em shows, discos e etc E... é isso É, também a mesma coisa, produção, discos E atualmente tô canto com a cantora cubana, o Mara Portondo, já há alguns anos E... é isso Dentro da música brasileira, a música popular brasileira Foi sempre um terreno fértil, né? Então, acho que sempre tem gente, vai ter Talvez o que falta, às vezes, é uma maior divulgação, um canal pra passar, né? Agora, são fases, às vezes parece menos, às vezes parece menos Mas acho que sempre tem bastante gente talentosa dentro da música brasileira, assim, da música popular, né? A questão de conseguir aparecer, conseguir abrir o espacinho, né? Pra pessoa aparecer, que é o mais difícil, né? Mas tem muita gente boa E tem muita gente boa que a gente não conhece ainda, sabe? Muito, muito Ó, basicamente, no primeiro show, a gente tentou tocar uma música de cada disco dos Beatles Acho que a gente conseguiu manter isso nesse disco, né? Nesse show Então a gente vai tocar uma música de cada disco E... Escolhemos, não as mais óbvias Então pegamos aquelas menos conhecidas Se é que isso é possível em termos de Beatles Mas tem aquelas, os Lado B, essas coisas, né? E as do Roberto, então, são mais inusitadas ainda São músicas realmente que as pessoas que conhecem o Roberto mais recentemente Não devem lembrar dessas canções Por isso a gente quer resgatar a parte mais gloriosa da obra do rei Que ficou perdida no passado É maravilhosa É aí o que o Tuco falou antes Dos Beatles, né? Realmente, a gente escolheu porque os caras são os caras Não vai existir nada igual Se existir vai ser difícil conseguir juntar Quatro caras Façam aquilo ali do jeito que eles fizeram Chega a ser uma sacanagem até Mas é maravilhoso É maravilhoso Então é baseado, assim Não pode É totalmente em cima dos meninos de Liverpool A gente faz três músicas do Roberto Para homenagear Mas o show continua baseado mesmo em Beatles Um momento, dois Two of us riding nowhere Spending someone's heart and pain You and me, son, we're driving Not arriving On our way back home We're on our way home We're on our way home We're going home Two of us sending postcards Writing postcards On my wall You and me burning matches Lifting latches On our way back home We're on our way home We're on our way home We're on our way home In the sun In the sun You and me chasing paper Getting nowhere On our way back home We're on our way home We're on our way home We're on our way home We're going home We're going home You and I have memories Lock of time Lock of time The road that stretches Out of Two of us wearing raincoats Standing so low In the sun You and me chasing paper Getting nowhere On our way back home We're on our way home We're on our way home We're on our way home We're going home In the sun In the sun Turning everywhere In the sun We're on our way home We're on our way home A CIDADE NO BRASIL